Mais de 70 quilos de drogas entre maconha e cocaína foram apreendidos no conjunto Cidade Nova, em Ananideua. Denúncias anônimas feitas por moradores auxiliaram o trabalho da Polícia Militar. Confira. Os policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar chegaram até o endereço através de denúncia anônima. A droga estava armazenada em uma casa localizada no conjunto Cidade Nova, aqui em Ananideua. Os entorpecentes foram apreendidos na manhã desta terça-feira. De acordo com a PM, os tabletes de drogas estavam prontos para serem distribuídos, sendo 63 quilos de maconha e 10 quilos de cocaína. Na hora da ação, a polícia não encontrou ninguém na residência. Estávamos policiando aqui pela área da Cidade Nova, quando um cidadão parou na sua viatura informando que numa residência de NAW83, Cidade Nova 6, estava tendo uma movimentação estranha. Inclusive, a gente tinha visto já carros entrando e saindo lá da garagem na madrugada. E hoje de manhã, quando ele avistou a nossa viatura, ele informou dessa movimentação e a gente foi lá verificar. E ao chegar lá na casa, a gente constatou lá que a casa estava com o portão aberto, as luzes da casa acesas, indicando provavelmente que se tinha alguém ali, saiu de lá correndo, com a aproximação da nossa viatura. E como a gente foi averiguar dentro da casa, a gente tinha lá uns paneiros usados para transportar açaí, juntamente com algumas caixas de papelão, e a gente constatou que se tratava de material entorpecente. A gente começou a fazer contagem, começou a verificar tudo lá, e deu algo em torno de 53 pacotes de maconha e 10 de cocaína. Quando a gente foi pesar, deu pouco mais de 73 quilos. Até o momento, os suspeitos não foram presos. Todo o material foi encaminhado para a seccional da Cidade Nova, para os procedimentos cabíveis. Para você ver a importância de denunciar, colaborar com o trabalho da polícia, qualquer ato de crimes, nesse caso o tráfico de drogas, o Disque Denúncia 181. Aqui tem o melhor preço, vem para o Formosa. Repolho Verde, R$ 7,90. Arroz Integral Meu Biju, R$ 6,99 o quilo. Leite Condensado Mococa, R$ 5,89. Formosa, o melhor preço para valer.